Olá! Que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Chá e Terapia. O mês de setembro está acabando, um mês escolhido para conscientizar as pessoas sobre o suicídio e promover a valorização da vida. O mês está acabando, mas os desafios continuam e você e eu podemos fazer a diferença. De que forma? Vamos falar sobre isso hoje aqui. Então, continua aqui comigo. As estatísticas que já eram preocupantes cresceram nos últimos tempos. A Organização Pan-Americana da Saúde alertou que a pandemia de covid-19 exacerbou os fatores de risco associados a comportamentos suicidas e pediu pela priorização da prevenção ao suicídio. Por que aconteceu isso? Perdas significativas, isolamento, sentimento de solidão, desespero, desesperança, incertezas. Todos os fatores de risco que se fizeram muito presentes nos últimos tempos, em todas as faixas etárias e classes sociais. Isso, claro, somado a outros fatores relacionados com o suicídio, como doenças de depressão, ansiedade, estresse, histórico de tentativas de suicídio, abuso físico ou sexual. E sim, nós não podemos mudar e alterar fatores de risco de muitas pessoas. Não podemos mudar o que aconteceu, as perdas que ocorreram. Não podemos mudar o contexto no qual vivemos. Não podemos mudar a incerteza que temos. Mas todos podemos estar envolvidos na promoção de fatores de proteção. Um dos principais fatores de proteção para comportamento suicida é o apoio, ajuda social e grupal. Os estudos mostram que dois terços das pessoas que cometem suicídio comunicaram claramente essa intenção a parentes próximos ou amigos na semana anterior. Muitos indivíduos dão sinais comportamentais ou verbais de forma direta ou indireta. Por isso, preste atenção. Não minimize. Não considere exagero. Precisamos considerar também que o comportamento suicida envolve vários conceitos que devem ser diferenciados e representam um processo. Até chegar ao suicídio, uma pessoa passa e tem pensamentos de morte, pensamentos de tirar a própria vida e de ação suicida, evoluindo para o planejamento suicida, tentativa e, por último, sim, o suicídio. É importante a gente perceber, identificar em qual fase desse processo a pessoa se encontra. E o meu conselho para você é, se você convive com alguma pessoa que está passando por uma situação difícil, então encontre um momento apropriado, um lugar calmo e fale sobre isso com a pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir, de mente aberta, oferecendo o apoio sem julgamentos. Incentive a pessoa também a procurar profissionais de saúde, talvez serviços de emergência ou de saúde pública. Ofereça-se também para acompanhá-la ter um atendimento. Na maior parte das vezes, a pessoa não tem forças para ir sozinha, não tem forças para fazer uma ligação, até porque ela não enxerga uma luz no final do túnel. Mas você e eu podemos fazer isso. Nós podemos acompanhar, estar juntos. E se aquela pessoa, talvez, está envolvida em comportamentos de risco, por favor, fique perto, monitore. Não a deixe sozinha. E entre em contato com o Centro de Valorização da Vida ou com os serviços públicos que estejam à sua disposição, esteja perto, procure ajuda. E se é você que está passando por isso, como eu já falei anteriormente, não tenha vergonha. Tem muita gente querendo ajudar você. Tem muita gente querendo aliviar e compartilhar aquela dor, aquele sofrimento. Apesar da dor ser individual, a ajuda é grupal. Então, que esse setembro amarelo, ele possa se estender para 12 meses, 365 dias, onde nós podemos fazer a diferença. Porque um minuto na nossa vida pode fazer toda a diferença na vida de outras pessoas. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscreva no canal da Igreja Unas PC. Até o nosso próximo encontro.